Olha, DJ Ruiva tá hoje, DJ Ruiva tá aí Humildemente tô na correria, no passo a passo do meu dia a dia Quero ser espelho pra minha quebrada, vou ser um espelho para a molecada E primeiramente agradeço a Deus, pela família e os amigos meus Esse é o meu sonho, eu vou realizar, Deus e família em primeiro lugar Eu tenho um sonho, eu vou correr atrás, vou mostrar pros B como é que se faz Já sofri demais e nunca desisti, eu sei que a melhor ainda está por vir Quando a gente quer, a gente corre atrás, eu vou mostrar pros B como é que se faz Quando do meu lado a gente vai que vai, então segura a caralho A vitória chegou Deus te abençoa A vitória chegou Deus te abençoa Humildemente tô na correria, no passo a passo do meu dia a dia Quero ser espelho pra minha quebrada, vou ser um espelho para a molecada E primeiramente agradeço a Deus, pela família e os amigos meus Esse é o meu sonho, eu vou realizar, Deus e família em primeiro lugar Eu tenho um sonho, eu vou correr atrás, vou mostrar pros B como é que se faz Já sofri demais e nunca desisti, eu sei que a melhor ainda está por vir Quando a gente quer, a gente corre atrás, eu vou mostrar pros B como é que se faz Já sofri demais e nunca desisti, eu sei que a melhor ainda está por vir O, 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 a vitória chegou O, 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 o E o meu ano voltou O, 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 o A vitória chegou O, 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 o Deus te abençoa DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas